Pessoal, vamos falar sobre a Heineken, que desistiu de construir uma fábrica ali perto do aeroporto de Confins, porque estaria perto de uma caverna que teve uma vez que acharam um fóssil interessante ali. Vamos entender esse assunto e por que isso é um absurdo completo. Essa notícia foi sugerida por TNT, dois políticos numa Toyota, Luiz Pimenta, Ancapzu com Z. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like. Se inscreva no canal. Pois bem, a Heineken, que é uma cervejaria belga, ela já está aqui no Brasil há bastante tempo, já é uma marca conhecida aqui no Brasil. Ela veio para cá comprando outras cervejarias que tinham aqui. Então, na verdade, essa seria a primeira fábrica que eles estão construindo do zero no Brasil. E esse aí foi o cartão de boas-vindas dos burocratas brasileiros. Porque, lógico, alguém tem dúvida do que aconteceu aqui? O burocrata queria dinheiro, é isso que o pessoal da Heineken entendeu. Esses europeus chegam aqui, aí vê o pessoal falando, não, por quê? Tem a exigência, porque teve um esqueleto aqui que a gente achou há 15 anos atrás, um esqueleto aqui. Então não pode construir isso aqui, não. O que o pessoal belga não entendeu é que é só ter dado um dinheiro para o fiscal. É assim que funcionam as coisas aqui no Brasil. É só tomar grana para o cara e pronto. Eles não entenderam isso, o cara achando que não. Saberam que realmente o problema era perturbar o esqueleto, ou sei lá o quê, enfim, caramba. E aí tiveram que cancelar a fábrica. Chegaram a começar a obra da fábrica, tiveram que cancelar, disseram que vão procurar outro lugar para fazer a fábrica, mas que por hora vão ampliar a produção na fábrica existente em Ponta Grossa, no Paraná. Parabéns aos mineiros, conseguiram expulsar o negócio daí. Está na cara que eles vão optar por aumentar a fábrica de Ponta Grossa e pronto. E não vão construir essa fábrica nova tão cedo, né? Enfim, é isso, cara. É porque o europeu não entende essas coisas. O europeu acha aqui no Brasil que essas coisas são sérias, que realmente o pessoal está preocupado. Oh, caramba, tem um esqueleto aqui. Olha só, eu não estava nem perto, quer ver? Olha só o negócio. Assim, eu não estou dizendo, não estou falando um pouco da importância de esqueletos e coisa e tal, não. Mas olha só, isso daqui era onde era a fábrica. Aqui é onde era o esqueleto. A cidade inteira de Confins está no meio do caminho aqui, entre uma coisa e outra. Então, assim, que era perto do lugar em que tinha o esqueleto da Luzia. Não, não era perto. Era longe pra caralho. Isso aqui é muito distante. Olha aqui a pista do aeroporto de Confins aqui do lado. Eu acho que deviam cancelar o aeroporto, tá? Porque o aeroporto pode ter coisa enterrada ali debaixo do aeroporto, como não? Quem é que garante que não tem fóssil enterrado debaixo do aeroporto, né? Tem que cancelar... Tá vendo? É o que eu falo, cara. Esse pessoal europeu não entende essas coisas de Brasil, cara. Não era. O problema não é isso. O problema é que o cara queria dinheiro, bicho. Tinha que ter falado com o governo lá, molhado a mão do fiscal. É assim que funcionam essas coisas no Brasil. Esse papo de, ah, não, porque tem um esqueletinho aqui. É porque tem uma espécie de sapo que só tem nessa região. Meu amigo, esse sapinho, cara, é o sapinho do bolso do fiscal, cara. É assim que funcionam as coisas. Enfim, no final das contas, aí, parabéns. Perderam a fábrica por besteira. E pior, eu vou te falar um negócio. Você sabe que um dos dilemas de achar fósseis é justamente porque o custo de você fazer a escavação e achar um fóssil é um negócio muito caro, né? Pra você escavar, no final das contas. É lógico, você faz a escavação onde você já sabe que tem fóssil. Mas pra você achar o fóssil a primeira vez, saber que tem fóssil numa área, é muito caro você começar a escavação porque você pode, em tese, pode ter fóssil em qualquer lugar. Então, você começar a escavação seria uma coisa complicada. E aqui, nesse caso, muitos dos fósseis no mundo todo são encontrados justamente quando as empresas começam a fazer obra num lugar. Que elas vão fazer a obra, tem que escavar. Se tomarem cuidado, elas vão achar o fóssil e daí vão comunicar a coisa. Então, Homo Neandertalis começou com um pessoal querendo tirar a coisa da mina lá de... Não sei se era mina de que que era lá na Alemanha, na região de Neandertal. E o cara achou um osso lá que parecia humano, ele falou que coisa estranha, chamou um professor lá pra ver o que que era, descobriram o Homo Neandertalis, o ancestral... Hoje em dia se sabe que não é ancestral humano, mas era um dos hominídeos que houve aí na Terra. E é assim que funciona. Você acha fóssil justamente nessas escavações de obras, esse tipo de coisa. Ou seja, o pessoal perdeu uma oportunidade de uma empresa cavucar nessa região. Porque se tiver alguma coisa que realmente, na hora de fazer a fundação da fábrica, que for cavucar e coisa, então você tem uma chance de achar ali. Aí você fala assim, ah não, mas então eles podem tampar, pode ser que não ache na primeira camada, e aí eles construíram a fábrica e a gente nunca mais vai achar. É meu amigo, é assim a natureza da vida. Olha aqui o aeroporto de Confins. Um monte de área aqui perto também da tal da gruta onde foi encontrada a Luzia. Pode ter um fóssil aqui embaixo, como é que você sabe? Não tem como saber. Vocês desperdiçaram uma oportunidade. Não é desperdiçaram, não. Vamos combinar. Todo mundo sabe que a preocupação nunca foi essa. É sempre o fiscal do governo querendo dinheiro, é isso. É sempre assim. Não tem outra coisa aqui no Brasil, gente. Para com essa ideia de que, ai não, que o pessoal tá preocupado, porque tem um sapinho que só tem naquela região, porque tem um... Ah, ali perto tem um esqueleto, que acharam um esqueleto, então, ah não, pode ser que tenha outro esqueleto. Pode ser. Vamos parar todas as construções em Confins, ali em Belo Horizonte, porque pode ter esqueleto aí perto, né? Porra, para com isso, né, gente? Pelo amor de Deus. Que coisa mais idiota, bicho. É o que eu falo, cara. Se tem governo, não tem propriedade privada, e aí você tem uma ineficiência econômica absurda como essa. E o que foi piorado pelo pessoal ser belga, ser estrangeiro. Aí que tá, né? Porque se fosse brasileiro fazendo a coisa, de repente os fiscais até falam assim, não, não vou cobrar muito caro, porque o cara não vai querer pagar, vai querer fazer, vai ser muquirana, não sei o que lá. Ih, não, é belga, os caras têm muito dinheiro, cheio da grana, vou fazer minha vida aqui, vou alegar alguma coisa aqui no processo, no processo e tal. Tudo aqui no Brasil é assim. Com certeza é isso. Enfim, já falaram aqui que eles vão, por enquanto, ampliar a fábrica no Paraná, e provavelmente vão fazer isso mesmo. Deixa pra lá, já viram que os políticos de Minas Gerais gostam de dinheiro. Bom, uns do país todo gostam, na verdade é essa, sempre inventam essas coisas. E é isso daí. Eu não sei se isso aqui é a Luzia, não, hein? Será que é? O fóssil que eles acharam? Pode ser. Enfim, mais um caso de governo fazendo merda, porque, como eu disse, a fábrica para achar fóssil seria até melhor. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.